Música Por favor, faça a parada Na casa branca da cena Lá fora uma velhinha Jorando o filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Caminhei Este recado meu Caminhei-o A este recado meu Caminhei-o 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 Que é meu Do meu cavalo ensinado Que o finado pai me deu Do meu cachorro Campeiro Meu galo índio brigador E na velha espingarda Meu violão chorador Caminhei-o Que faça este favor Caminhei-o Que faça este favor Caminhei-o 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 Amém Amém Caminhei-o 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 Eu largo tudo e deixo pra lá Ai, caminhando Não esqueça de avisar Ai, caminhando Não esqueça de avisar Ai, caminhando Não esqueça de avisar Ai, caminhando